Andador Transfer Expansão O primeiro andador do mundo projetado e desenvolvido para crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral. Andador de transferência regulável, com sistema estabilizador de tronco e quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Aste central reclinável. Base com regulagem para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Mais informações no site www.casaortopedica.com.br ou nos telefones 11 20 60 0805 e 11 22 15 39 60.